Aí DJ NS, o mais bravo da Zona Oeste, solta essa porra caralho É o DJ Quintilho da Z.O., sua cora hein É o DJ Ninho da Z.O., tá? As piranha do Doze do Cica, dançando é o esculacho Pra cima ela joga a bunda Pra baixo ela joga a bunda Pra cima ela joga a bunda DRAVAX Bota ela pra Vax 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 Aê! Aê DJ NS! O mais bravo da zona oeste Bota essa porra carraaa Aê DJ É o DJ Ninho da ZO tá? As piranha do doze do cica Dançando é o esculacha Ela joga bunda Pra cima ela joga bunda Pra baixo ela joga bunda Pra cima ela joga bunda Pra baixo ela joga bunda Pra cima ela joga bunda Pra baixo ela joga bunda Pra cima ela joga bunda Pra baixo ela joga bunda Pra cima ela joga bunda Pra baixo ela joga bunda Pra cima ela joga bunda Pra baixo ela joga bunda Pra baixo ela joga bunda Pra cima ela joga bunda Pra baixo ela joga bunda Bota ela pra Vax Bota ela pra Vax Tchau, tchau.